Magnólias Uma mãe que perde um filho Entra em um trabalho de parto ao revés Dor da partida é pra essas mães Magnólias despetaladas Perdem seus filhos todos os dias Para as coisas ditas da vida Ditas que se instalam de mansinho Ditando suas mazelas Deixam seu rastro pelo caminho Dita que se bila o chicote no longo do negro Dita que tortura artista clamando por voz Maldita que hoje faz a bala perdida Encontrar um caminho no corpo do jovem da favela Dita, dita, dita Desprezível Dita cuja troz hipócrita Mesquinha e pequenininha Você não vai mais continuar roubando o perfume das nossas magnólias Momentos como esse Que o Poesia de Esquina nos proporciona São momentos que realmente tem um peso imenso Para a nossa sociedade Para essa comunidade Principalmente para o momento político que nós estamos vivendo Mulher no poder, mulher em outras esferas Ela incomoda demais Então a Xota, o sarau, o Poesia de Esquina Está aí para mostrar que as mulheres estão dominando a parada Poesia de Esquina é uma cena super importante Como todo sarau que acontece no Rio de Janeiro É um momento que as pessoas se reúnem Para mais do que falar poesia Mais do que para se ver Para fazer política Todo sarau é um espaço político É um espaço de encontro Em que as pessoas se manifestam Na sua expressão Mais poderosa possível Eu sou filha do quilombo Eu sou uma quilombola Na minha alma ainda aguardo O sofrimento de outrora Bato no peito com força Com raça e determinação Quilombo viverá Dentro do meu coração Com sofrimento e dor O negro se valorizou Já é médico, professor Presidente, deputado e senador